E aí, galera! Beleza? Viva! Testa aqui e bom, galera! Estamos aqui com mais um jogo fan-made de Five Nights at Freddy's. E hoje, galera, estamos aqui pra conhecer as lendas do Bunny Man. As lendas do homem vestido de coelho. Esse daqui é um novo jogo de FNAF mega assustador, super bizarro e com uma história incrível, galera. Então, senta aí a bundinha no computador ou na sua sala e pega a pipoquinha, já deixa o like. E vamos acompanhar essa história assustadora, porque nós somos um pai em busca da nossa filha que desapareceu. Uma vez, era um local de diversão. Ih, rapaz, o que será que aconteceu nessa pizzaria? Crianças vinham e saíam todos os dias. Ok, mas de repente, um dia... Ok, a gente tá vendo aqui um corredor da pizzaria. Tem uns desenhos ali das crianças, tem umas caixas de papelão no chão. Ok, mas alguns nunca saíram. Ih, rapaz, então tinha criança que entrava e não saia, não. Olha o Bunny, o Fred e a Tica. Meu Deus, eles estão muito bizarros, minha gente. Olha só! Ok, Bonizão! Ok, o Bunny já olhou pra gente. Gente, eles são tipo feito de, sei lá, saco de pano, não parece? Parece aqui tipo um saco de batata, minha gente. Não importa o quanto tempo demore. Ok. A gente vai encontrar a nossa filha, é isso que vai aparecer. É o Foxy! Meu Deus, por que a gente tá vendo um slideshow, minha gente? Lembrando que isso aqui é só o videozinho, tá? O que tá lagando é o videozinho em si, não é o jogo. Beleza, o Foxyzinho ali deu uma aparecida. Eu vou ter a minha filha de volta. Ih, rapaz, será, minha gente? Tá lendas do Homem de Coelho. Episódio 1. Encare, garoto. Ok, é pra eu encarar quem? É pra eu encarar vocês? Vamos lá, minha gente. Desafio de encarar quem? Por isso que a primeira perde, viu? Não, mentira, vambora, vambora. Tutoriais, Bunny. Ah, que tutorial é esse? O tutorial é um... É um HQ? Hoje, o Bunny, o Bunny, estava em seu caminho para ver o seu grande amigo, o Mendo. Já tem anos que eles não se vêem. Ele estava muito animado. Ele estava andando, cantarolando. E aí, ele bateu, bateu, bateu na porta. Mas ninguém atendeu a porta. E assim, Bunny voltou pra casa. Talvez o Mendo não estava em casa esse dia? Bom, ele ficou pensando sobre isso. Ou aonde o seu amigo deveria estar. Pera, então, se esse é o tutorial e isso está falando pra gente fechar a porta na cara do Bunny, é a única coisa que eu posso entender, não é? Beleza, vamos lá. Tutorial Foxy. Yeah! Aqui vou eu, Bunny. Ah, está na hora de você mostrar os seus... Ah, eu não consigo ler o resto. Olha, que presente suspeito é esse no meio dessa sala? Eu imagino o que possa ser. Ah, mas seria muito rude. Eu abrir o presente de uma outra pessoa. Então, eu vou checar o parque. E aí, o Bunny sai do presente. Ele estava suando frio. E aí, o Foxy está olhando a câmera. A câmera está olhando o Foxy. Olha, se ele não me encontrou... Ah, ele deveria refrescar aquela câmera. Mas antes, está na hora de eu me refrescar. Com a minha querida Freddy Fasolda. E aí, alguma coisa na câmera. Uh! E aí, o Foxy toma um susto. Ah, ele fez isso. E aí, derrubou a soda. Tá, então é alguma coisa relacionada a presente. Talvez ele fica distraído com presente. Ou ele não abre presente. E algo pelas câmeras também. Ok. Use os HQs para descobrir como que eles se comportam. Bom, eu não entendi muita coisa. Mas, vamos embora, minha gente. Meu Deus, esse plushzinho mega bizarro ali no canto da tela. Ok, ok. Vamos começar esse jogo, minha gente. Eu estou empolgado. Eu estou animado. E também estou com medo. 15 de dezembro. Clica aqui para se esconder. Ok. Meu Deus, quem que é aquele véio? É o Mark Zuckerberg. Tá, clica aqui para sair. Então, dá para a gente se esconder num presente. Ok. Aqui a gente tem um sistema de câmeras. Beleza. O bonezão está lá. A Tica está lá. O Fredão também está lá. Cadê o Foxy? Ok. Quem que é esse aqui? Não pode ser serviços. Eu estou falando, minha gente. Esse jogo aqui é mega bizarro, galera. Tá, troca as câmeras. Foxyzinho! Cadê você? Cadê a cabana do Foxy? Valeu o banheiro. Ok. Ah, deve ser aqui, não é? Beleza. Deve ser essa daqui, a cabana do Foxy. Só que como ele ainda não acordou, não saiu, está tudo fechadinho. Beleza. E aqui tem um botãozinho da gente refrescar a câmera. Eu não sei se refrescar a câmera quando a gente está olhando para o Foxy vai fazer alguma coisa. Não se esqueça de usar suas câmeras. Meu Deus. Aquela cabeça de bone ali, hein, minha gente? Clica aqui para olhar. Tá, é a porta. Beleza. A gente tem shift, que é a lanterna. E a gente tem control, que é fechar a porta. E a gente também pode entrar na breaker room. Aqui, então, alguma coisa de energia, talvez? Ou se alguém invadir aqui o escritório, a gente tem que entrar naquela sala? Tudo bem que aquilo ali parece ser a única porta de entrada aqui para o escritório, né? Então, talvez não é muito boa a gente sair, não. Tá, vamos dar uma olhada aqui nos animatronics. Vamos lá. Bonezão está lá. A Tica está lá também. O Fredão está ali na ponta. Então, assim, por enquanto está tranquilo. Eu não sei se esse daqui é um outro Freddy, mas beleza. E o Foxyzinho? O Foxyzinho ainda está fechado? Eu acho que ainda está fechado. Eu acho que ele ainda está tranquilinho. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Tá, tem mais alguma coisa aqui no nosso escritório para interagir? Ok. A gente não tem nenhum telefonema. A gente tem mais uma cabeça aqui do Fredão. A cabeça da Tica. A Tica está bem bizarra. Olha o olho dela, minha gente. Mas, bom, volta para as câmeras. Ô, 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 ô. Foxy, pode ficar tranquilinho, viu, Foxy? Deixa eu refrescar a câmera. Tá, não fez nada, não fez nada. O Foxy está ali querendo sair. Então, vamos pensar. Se ele sair e, assim, eu não conseguir fazer nada pelas câmeras no refresh, a gente se esconde no presente. O Bonnie. Se o Bonnie sair e aparecer perto do nosso escritório, a gente vai na porta e tranca ela. Né? Ou melhor, a gente não atende a porta. A gente só segura. Beleza. Mas, bom, vamos ficar de olho, minha gente. Porque eu tô com medo. E eu não sei se eu entendi direito o tutorial. Porque, assim, o tutorial não explica direito. É assim, ó. Essa daqui é a história. Mas eu também gostei disso, viu? Beleza. Alguma coisa deles. Nada. O Bonnie ainda tá por ali. Ok. Foxyzão tá lá. O Foxy é o que mais tá se movendo até agora. E é uma noite estranha, né? Primeira noite. E a gente vai ter o Foxy e o Bonnie. Normalmente, assim, sei lá, só o Bonnie. Ou o Bonnie atica. Ou, às vezes... Ai, meu Deus. Tá? Refresca a câmera. Refresca a câmera. Tá? Refrescar a câmera não fez muita coisa. Ai, meu Deus. O Bonnie saiu. O Bonnie saiu. Cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? Foxy? Onde você viu o Bonnie? Ai, meu Deus. Tá o Bonnie aqui? O Bonnie tá na porta, galera. O Bonnie tá na porta. O Bonnie tá na porta. Ok. Será que eu já fecho? O que que eu faço, galera? Eu vou voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho. Ok. Olha as câmeras. Beleza. Se ele sumir dali, a gente... Nossa, olha a cara dele, minha gente! Ai, ai, ai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não é. Fecha a porta. Fecha a porta. Segura. Segura. Tudo quietinho. Eu vou imaginar que isso ia indo embora, não é? Ai, meu Deus. Ok. Volta, 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 volta. Câmera. Ok. Foxy. Eu vou me esconder no presente. Eu vou me esconder no presente. Eu não sei se o Foxy... Ele vai pra outra... Eu posso sair? Ou ele tá aqui? Eu acho que isso aí ia indo embora, não é? Ok. Ai, meu Deus do céu. Eu vou checar, eu vou checar, eu vou checar. Ok. Volta, volta, volta. Beleza. Câmera, câmera, câmera. Ok. Eu acho que ele voltou. Mas cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? O Bonnie tá aqui, meu Deus. O Bonnie é grande, viu? O Bonnie é alto, minha gente. Rapaz, parece o homem das caras ser erguida. Olha aí. Mas beleza, beleza. Vamos deixar ele lá. Vamos deixar ele lá. Tá, Foxy. Por favor, não sai. Meu Deus, o Bonnie parece muito um humano, minha gente. Ele tá muito bizarro ali no canto da... Meu Deus, o Foxy vai sair de novo. Ok, ok. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se esconde, se esconde, se esconde. Pelo amor de Deus. Deixa eu passar. Deixa ele passar. Ok. Ok. A gente sai. Beleza. Câmera. Ai, meu Deus. Cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? O Bonnie ainda tá lá? O Bonnie ainda tá lá. Beleza. Tranquilo. Cinco da manhã, minha gente. Falta pouco pra acabar a nossa noite. A gente se escondeu em presente. A gente trancou a porta. Ok, o Bonnie ainda tá lá de olho. Beleza, o Foxy. O Foxy vai querer sair de novo? O Foxy é muito rápido nesse jogo, minha gente. Opa. Cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? Era nosso amigo Bonnie. Ai, meu Deus. Cadê ele, minha gente? O Foxy vai querer sair de novo. O Bonnie tá lá pra cima. Ai, meu Deus. Presente, presente. Vai no presente. Vai no presente. Deixa o Foxy olhar. Deixa o Foxy olhar. Não tem ninguém aqui, não. Ei. Seis da manhã. Melhor ir pra casa e descansar. Sim, sim. Vamos pra casa. Vamos descansar. Pelo amor de Deus. Amanhã é outro dia. Ok. E por que tem esse pluschizinho assustador? Dia 1, 29 de setembro. É hora da historinha, minha gente. É hora da historinha. Vambora, vambora. Ok. Por que você tá com essa cara, Jeremy? Ih, o que aconteceu com o Jeremy? O quê? Ah, você tá parecendo como o Smelvin, com essa cara triste sua. Pera, você tá me comparando com um cachorro? Olha, eu não quis dizer isso. Ah, querido Netuno. Ei, aí está você. Ó, eu prometi que a gente ia encontrar com a Cassidy. Cassidy? Ah, eu gosto dessa ideia. Sim, eu quero ver a Cassidy logo. Ok. Ei, Cassidy. Oi, Cass. Oi, Suzy. Oi, todo mundo. Ei, tá tudo bem com você? Ah, sim. Eu tô só trabalhando com um amigo, você sabe. Como meu pai não gosta de manter essas coisas ao redor, mas você sabe como eu, né? Mais persistente do que tudo. Ah, então a gente aprendeu isso da maneira difícil. Bom, você tá pronta agora? Ei, não puxa a gente, garoto pirata. Olha, eu só quero brincar de esconde-esconde. Eu amo esconde-esconde. Vamos brincar logo. Vamos, Cassidy. Claro, claro. Ip, ip. Ah, quem é? Eu quero esconder, viu? Eu não quero procurar. Eu só quero esconder. Ah, bom. Eu posso procurar se for tudo bem. Ei, você é o pior de todos. A gente vai tá só zoando com você. Ok, ok. É, garoto raposa. É, você vai ser o primeiro, então. Dez. Nove. Ah, eu vou ter que procurar eles? Pera, pera. Por um sistema de câmera? Ok, eu mudo pra cá. Nada. Tem um botãozinho ali pra gente ver. Deixa eu ver aqui o escritório. Ei, tem alguém escondendo aí? Ei, sai daqui. Ah, desculpa. Eu não queria atrapalhar você, não. Ok, o Vincent foi meio estranho. O Vincent é o tipo guarda noturno ali da época. A gente vem pra cá. Ei, Jeremy. O que eu posso fazer por você? Ah, você viu alguém aí? Ah, um dos seus amigos? Bom, agora você fala. Eu acho que a Suzy tava passando pela cozinha. Obrigado, Roy. Ah, sim, eu não tenho problema. Eu vejo você por aí. Tá, cozinha, cozinha. Ok, não. Aqui é o banheiro. Ei, ei. Você parece meio perdido. Ah, eu tô brincando de esconde-esconde com os meus amigos. É um ótimo local pra brincar, não é? Você sabia que o grande fantoche ali no meio, ele anda? Ah, você sabe pra onde que ele vai? Ah, eu acho que pra todo lugar. Ah, é verdade? Nossa, isso fez o meu cérebro ir... Pum! Olha, eu não sabia disso. Ah, eu vou perguntar pro Roy se ele conhece alguma coisa. Ok. Ah, espera um minuto. Ei, isso era muito óbvio. Tá, a gente encontrou uma. Ok. O que significa ser um pirata, Foxy? O que eu preciso fazer? Você perdeu um olho e um braço? É essa a maneira de falar? Eu preciso de uma espada? Eu quero ser que nem o Michael. O Michael foi o melhor capitão. É claro, exceto por você. Mas o que eu preciso fazer? Ei, eu te encontrei. Ah, desculpa por te assustar. O que você tava conversando? Ah, isso é incrível. Então é perigoso. Uau! Eu não tô entendendo nada, minha gente. A gente pode interagir e entrar com um face game? Ok, eu não sei quem é esse. Face game. Ok. Eu tô tentando procurar meus amigos. Ei, você! Ah, você viu o nosso cuidador? Não, desculpa. Ah, obrigado de qualquer forma. Eu vou procurar ali na frente. Ok. Alguma coisa aqui no escritório de volta? Ora, ora, ora. Quem que é esse cara? Esse cara tá quase em camisa. Ah, se não é o maior Einstein da escola. Ah, e você não tava estudando teoria da ciência avançada ou alguma coisa? Ah, eu acho que você quer ser um Einstein também. Bom, se você quer alguma coisa, é só conversar. Ok. Eu não tô entendendo essas conversas, galera. Eu só quero encontrar meus amigos. Olha, Suzy, é alguns locais. Você nem vai perceber, mas você tem que ser bem alta. Vocês têm que falar alto, sabe? Por uma garotinha bem fofa como você. Às vezes algum garoto está procurando por isso. Garotos? Ah, olha aí o Jeremy. Eu acho que você me encontrou. Ah, até mais, crianças. O que tá acontecendo com esse pessoal? Ah, tem alguma coisa acontecendo ali no banheiro. Ah. Ei, por que você não tá se escondendo? Eu pensei que eu tinha visto o Michael. Eu não sei. É meio difícil ver. Mas eu realizei que eu vi o Fritz entrando na casa. Bom, então deve ter sido o Mike. Eles não têm sido muito bem ele mesmo. Você sabe, né? Mas ela é a única pessoa que ele se sente confortável. O que tá acontecendo aqui, minha gente? Tem muita história doida. Quem é esse cara doido? É o cara do Face Game, não é? Ok. Tá, os animatronics dando no show. O Bonizinho sendo bizarro. Ok. Beleza. E ele tá olhando pra mim? Ih, rapaz. Boni e a gangue são legais, mas os meus pais eu não consegui ler. Foi muito rápido. Tem alguém me fazendo uma música? Não, não vai pra sala escura, não. Garoto, não vai pra sala sozinho, não. Alô? Alguém aqui? Oi. Oi. Eu... Eu escutei os assoviando. Eu achei legal a música. Será que era o... Faxineiro? Ah... Sinto falta da minha mãe. Eu espero que ela me... Me pegue logo. Ai, meu Deus. É o homem. É o homem da fantasia de coelho. Mas, galera, eu vou estar nesse primeiro episódio por aqui. Se vocês quiserem que eu continue com essa saga, deixa muito like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou. Bate aqui. Tchau. Fui. Fui.